O curso é direcionado para dar continuidade às ações de capacitação do Plano Nacional de Segurança Pública, eixo combate integrado à criminalidade transnacionais e transfronteiriços. A proposta do curso visa justamente capacitar policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários federais e policiais federais para estarem atuando nas áreas de fronteira aqui do nosso estado, mais especificamente no município de Bonfim, Pacaraima e Roranópolis. O curso terá duração de 10 dias com uma carga horária de 70 horas, com aulas práticas e teóricas. Ao todo, 36 agentes da segurança pública serão capacitados. O subtenente Rosenildo faz parte da 5ª companhia do município de Bonfim. Ele ficou atento às aulas, tirou dúvidas e diz que o curso vai acrescentar no trabalho do dia a dia. Esse curso vem aperfeiçoar os ensinamentos que nós temos aprendidos no decorrer dos cursos, que a Polícia Militar tem proporcionado para nós, policiais militares. Ele vem também adicionar a gente um conhecimento na área da faixa de fronteira. Como é que nós podemos identificar essas quadrilhas especializadas e também combatê-las repressivamente, para que isso venha a causar uma sensação maior de segurança à comunidade, à população de um modo geral.